Olá a todos, finalmente chegou o dia de lavar o Honda Mas antes eu queria agradecer a todo mundo pela força no vídeo anterior Foi um feedback muito melhor do que eu esperava E até por isso eu estou adiantando de lavar o carro Eu queria mostrar logo pra vocês o que aconteceu com a pintura Eu também estou bem curioso ainda, eu vou começar a lavar o carro ainda Vai ser uma lavagem bem básica Como todo mundo faz em casa, eu ia usar detergente mesmo, nada demais Mas o Peraza da Space Prime, o em Cristomavap E achei um shampoo automotivo, deve estar vencido até Isso aqui do Cazu há uns 8 anos Patrocina aí Cazu E agora vou começar a lavagem ali e vamos ver o que acontece E agora vou começar a lavagem ali e vamos ver o que acontece E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vou fazer uma pausa que agora é só meio-dia. Ainda continua bastante sol, mas agora está numa posição que o carro fica na sombra. Vou retomar a lavagem agora. O Hugo mandou mensagem que ele está vindo para cá. E aí vou tentar filmar mais um pouco para vocês. O Hugo chegou, veio para o Chevette aí. Então está aí lá o canal dele. E esse trouxe a chuva com ele. E aí 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 Falou, velhinho. E aí E aí E aí Terminei de lavar o carro. Ficou razoavelmente bom, ficou razoavelmente bom. Tem umas manchas ainda, mas com certeza saindo um polimento. Eu até achei uma cera comercial, cera comum líquida. Aqui Vou dar uma passada para ver se melhorou alguma coisa já. Infelizmente não rolou de passar cera, de tentar fazer mais alguma coisa na pintura. Porque eu tive uma questão no trabalho, tive que sair correndo para resolver. E aí parei. Assim que eu gravei aquela mensagem falando que ia tentar fazer mais alguma coisa, eu tive que sair. Então não fiz mais nada no carro. Hoje está chovendo. Então nem fui para lá tentar fazer nada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo vai ser mostrando as peças. Já voltaram da retífica. E mostrando como ficou o trabalho do bloco. E o que falta para iniciar a montagem do motor. Valeu.